LLN Ai meu deus do céu, que que isso? Salve salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Bert E no vídeo de hoje O Vini e o Felipe Vão coar as meninas O que acontece? Hoje a gente acordou meio cedo Mas elas estão dormindo Porque a gente gravou até de madrugada ontem Porque teve uns vídeos de madrugada Então elas estão dormindo O que que vai acontecer? O Vini e o Felipe Vão entrar no quarto das meninas Fingindo que estão Sonando Sonando E nisso vocês vão começar a fingir Que as duas são tipo Pra você a Melody Pro Vini e finge qualquer coisa Só vai junto Minha gatinha do fim de semana Você fala assim Com o nome de uma modelo muito famosa Bruna Marquezine Bruna Marquezine Entendeu? E vocês tem que deixar ela sem graça Mas tem que fingir que tá dormindo Tá sonando Não pode abrir o olho? Não pode abrir o olho Mas eu vou bater na cana Mas ai que fica engraçado Mas ai você faz assim ó Sabe quando você rouba a Lugatomia Ou no Marco Polo É isso mano Sem um likes rapaziada Sem um likes pra ter mais trollagem como esta Mano não custa nada deixar o like rapaziada Claudinho Ai senhor, sorte da minha teta Ai Claudinho Ai Claudinho Pra você né Um soco de direita As vezes eu gosto Bom, então se inscreve no canal também Deixa o like a gente tá rumo a 9 milhões E se bater 9 milhões a gente vai sortear 20 pessoas pra colar aqui na nossa casa Pra gente comemorar a festa de 9 milhões Isso, vídeo pessoal E tá saindo vídeo todo dia Por isso se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Porque é 2 dias por dia É muito difícil manter essa rotina Mas é especial pra vocês Então se inscreve Tudo por vocês Assiste todos os vídeos E aí que estamos juntos Vida boa Bora pro vídeo É nóis É nóis Chegou a hora rapaziada A gente tava combinando algumas coisas Porque foi um problema A janela A lateral ela tá trancada Então a gente vai ter que tentar entrar no quarto Sem elas verem a gente Tentar abrir a janela Ah, você pode tentar entrar no banheiro Certo? Certo Certo E se vocês querem ajuda do Noqueta É, vamos todo mundo junto pra ser mais legal Mas a gente tem que ser bem quentinho Mas não rola nada Vocês tem que falar uns negócios engraçados Tipo, vai no cinema Mas o jeitão sonângulo O jeitão sonângulo Não vai ficar falando Não, eu posso Não, não, não Não, não, não Eu tô bom assim Cinema Nossa senhora do meu irmão Meu irmão tá aberto Jovem Rapaziada Tá lembrando já? Pede um beijo Pede um beijo Sabe? Posso abrir? Posso abrir? Mas deixa eu abrir Senão você não faz nada Eu sou bom pra fazer isso Olha lá Eu saí escondido Cuidado Peguei Tem que sair de uma vez Que se não faz barulho Shhh Você acha que ele é matéu? Shhh Filma elas ali Tem uma janela também Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagarzinho Vem devagarzinho Eu sou espirão Mas tudo Tá bom Acho que tá bom Tá bom Ficou claro já? Ficou claro Ficou claro Vamos correndo aqui Posso ficar aqui com você? Posso ficar aqui com você? Vai virar Agora vocês entram E começam a festa Tô com bafo Por isso que falta a gente não precisar Tudo certo? Senhora Tá sentado? Acho que vai Nós estamos andando em cagar assim Você vai cagar? Rapidinho Tira Vai Tira Não sei Vai então Vai então Eu não sei Quando eu me engano Eu não sei Ai meu Deus do céu O que é isso? Ai meu Deus do céu O que é isso? Que isso? O que é isso? O que é isso que é isso? Oi Você sabe o que é? Eu tô acordando Você me engano Ai tu me engano Que beleza que tem Menor quezinho Gente O que é Melody? O que é Melody? Que me dá um sujeito, que me dá um sujeito. Estou de uma casa. Pega, Deus do céu. O que é que é Melody? Aqui, a Melody. Beija a Melody. Beija a Melody. Deita aí, deita aí. Deixa a gente descansar. Gente, como assim? Piora a mente. Piora a mente. Cadê você? Bruno? Acorda. 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 Melody. Esquiva. 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 Melody. Melody. Meu Deus do céu. Melody. 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 Bruna Marquezine. Te apresento. Olha lá. Bruna Marquezine. Melody. 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 Cadê os meninos? Eu vou procurar os meninos. Eu não sei cadê eles, né? Melody. Melody. Você joga a Melody. Acorda. Vai dar um beijão aqui na minha boca. Melody. Do Melody. Eu ainda tava fechando uma roupa estaborosa. Eu não podia ser espiritual. Eu não tô mexendo com a Melody. Eu não tô mexendo com a Melody. E se for um espirito? Melody. Se for um espirito, tenta uma raiz. Melody. Se encarna. Se encarna. Tô mexendo com a Melody. Não é espírito, amiga. É uma galhinha. Não, mas é possível. Eles não acordam. Então, deve ser espirito. Eu não tô com medo. É difícil de acordar com a pessoa quando ela tá assim. Não! É impossível isso... Isso não vai ser mal. Não vai ser mal. É isso mesmo? Adelina, Bruno! Sai! Gente, parece lindo! Nem vem socorrer, gente. Será que saíram? Tem um cruz aqui, ó. É um lugar de caíra. Peraí, eles saíram, amiga. Não fala assim pra gente. Não sei, deixa eu colocar uma música aqui. Carreio do Espírito. Peraí. Carreio do Espírito. E ela dormiu já. Cadê os primeiros anos? Não vem. Dá um abraço pra ti. Dá um abraço pra ti. Melody. Gente, não. Melody. Melody. Tava cagando. Chegou, velho. Jurelia! O que aconteceu com eles? Não sei, não sei se é espírito ou se é... Não sei se é espírito ou se é novo. O que é o de Chiraró? É o selinho. É o de Chiraró? É o de Chiraró. Já pensou que era espírito. Você acha que eu vou querer um selinho do Chirarão de Chiraró? Ah! Não sei se eu sou de Chiraró, nada. O que é o de Chiraró? Melody. Melody. Eu acho que ela está se assustando com o Felipe na primeira vez. Quando ela acordou... O que que é isso, velho? Não, ele cai em cima de mim. Com nada. Nossa, mas vocês foram muito bem. Adorei. Melody. Não, eu não sou a Melody. Agora, Bruna Marquise. Não, eu pensei que era... Eu pensei que era de mim. Ela estava quase cascando ali, velho. Eu estava quase rindo. Elas mereceram essa trollagem porque eu acho que elas dormiram demais hoje. Eu também acho. Eu também acho. Porque são muito. 10 horas da manhã. Quase 10 horas da manhã já. A gente está cansada. Temos 83 dias. A gente está gravando muito. Amiga, ele entrou bem no personagem, viu? É verdade. É, entrou mesmo. Você está doido. Melody. Melody. Vamos, rapaziada. Resumindo. Meu Deus. Deu certo novamente. Mais uma trollagem com as meninas. Eu levei susto. Let's go. Concluída com as meninas. Eu já estava achando isso. Concluída com as meninas. Qual é a diferença que não pode nesse tipo de coisa? Fala, meu Deus. Dia começando, hein, Claudinho. Começando sim. Vamos para as gravações, gente. Bora. Vou preparar o café da manhã. A gente vai trocar de roupa, então. Coloca a pimenta. Coloca a pimenta. Tchau, Bruna Barquezine. Vamos marcar o nosso cineminha. Tchau, Belen. A gente vai trocar de roupa e a gente já está indo, hein. Deu tudo certo. Não esqueçam de comentar com vídeos de Natal para a gente gravar com as meninas que estão aqui passando os dias, certo? Parabéns, meninas. Você gostou? Você acha que eu fui bem? Mas sabe uma coisa que eu não esqueci? Que eu estou com bafo de gavião. Você sabe o que eu gostaria de fazer? Já você que eu bafo de gavião? Vai, senhor Valente. Vou ir para vocês finalizar o vídeo, então. Um beijo com bafo de gavião. Rapaziada, muito, muito like. Entendeu? Para a gente fazer muitas trollagens com essas meninas aí. Também se inscreve no canal. 1 a 9 milhões, rapaziada. 9, 9 milhões. Vem com nós e também se inscreve no canal dos Irmãos Leal. Leal, né? Sei lá. Leal. Eles estão rumo a... 3 milhões, rapaziada. 3 milhões. Nossa, rapaziada. Eu lembro quando a gente estava chegando em 3 milhões, mano. E era muito foda. Imagina quando vocês ficaram aqui. Nem nós. 9 milhões. Gente, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E não se esqueça de escovar o dente. Isso mesmo. Não se esqueça de escovar o dente. Vamos. Vai, vem ali. Vem aqui, vem. Olha. Basta, Gabriel. Vai embora. É que agora ele vai embora. Vai embora, pior. Meu irmão tem gente difícil. Ai, que mentira. Tamo junto. Vida boa. É nóis. Tá curioso? Tirei. Tá comigo? Tá comigo, Jurei. Tirei.